Olá amigos, estamos cá para vos convidar esta semana, dia 9, quinta-feira, 21h30, para sintonizarem, clicarem no som do vinho para um direto com Tertúlia de Carreras. Mais uma Tertúlia e desta vez o pequeno grande saúde do bacalhau que era. Vamos ver o que é que soube o tráqueiro. O bacalhau que era. Para mais uma grande Tertúlia, mais um grande serão de quinta-feira. Fiquem ligados, até já. Tchau e até lá. Um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço.